Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos começar a resolver um exemplo de integral de superfície. Para isso, vamos calcular a integral de superfície da função x² dσ, onde a superfície em questão, ou seja, a superfície que iremos nos importar, vai ser uma esfera unitária, que é definida por x² mais y² mais z², sendo igual a 1. Neste primeiro vídeo, eu vou me concentrar em realizar uma parametrização desta superfície aqui. E como você vai ver, esta parte geralmente é a mais difícil, porque demora um pouco para visualizar. Aí depois disso tudo é meio mecânico, mas claro, pode ter o seu grau de dificuldade também. Por isso que eu vou resolver tudo isso aqui nos próximos vídeos. Sabendo disso, vamos pensar primeiro sobre como podemos parametrizar essa esfera unitária em função de dois parâmetros. Então, vamos pensar sobre isso aqui. Primeiro, vamos pensar sobre a esfera unitária. Eu vou pegar uma vista plana aqui desta esfera unitária e vou colocar em um gráfico z em relação ao plano xy. Sendo assim, eu vou colocar aqui o eixo z e aqui eu vou colocar o plano xy. É bom deixar claro que isso aqui não é apenas o eixo x ou o eixo y, mas sim o plano xy visto de lado. Agora, nossa esfera, nossa esfera unitária pode se parecer com isso aqui. A própria esfera unitária não é muito difícil de visualizar. Bem, o raio desta esfera em qualquer ponto é igual a 1, já que é uma esfera unitária. Então, este comprimento aqui é 1, este comprimento aqui também é 1. E é sempre bom frisar que isto aqui é uma esfera, não é apenas uma circunferência. Eu acho até legal deixar isto aqui um pouquinho sombreado para deixar claro que esta coisa tem uma certa dimensionalidade. Este sombreado faz com que isto se pareça um pouco mais esférico. Agora, vamos tentar parametrizar isto. Como primeiro passo, vamos apenas pensar aqui um pouco na situação caso a gente não tivesse que pensar acima ou abaixo do plano xy. Se a gente apenas pensar sobre onde esta esfera unitária cruza o plano xy, como nós poderíamos parametrizar isto? Bem, vamos pensar um pouco aqui sobre isto. Onde que esta esfera cruza o plano xy? Ela cruza aqui e realmente em todos os lugares, então ela cruza aqui também. Sabendo disso, vamos desenhar aqui do lado o plano xy e pensar sobre este cruzamento. Aí depois a gente pode pensar sobre o que acontece quando a gente vai abaixo ou acima do plano xy. Então, no plano xy aqui temos esta pequena região onde acabamos de sombrear. Eu vou desenhar isto aqui. A gente pode ver isto aqui que eu vou desenhar com uma vista de cima, uma visão superior. Assim, o eixo z vai estar apontado para você, direto para fora aqui da tela. Aí teremos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Este primeiro é algo que estamos vendo aqui de lado. E este aqui agora é algo que estamos vendo de cima. Assim, a nossa esfera vai se parecer com isto quando vista de cima. O que eu acabei de desenhar aqui, este círculo pontilhado, vai ser onde a nossa esfera unitária vai cruzar o plano xy. E assim, usando isto, podemos começar a pensar sobre como parametrizar os nossos valores x e y. Ou seja, a coordenada x e a coordenada y de nossa função. Bem, vamos pensar aqui no primeiro parâmetro. Como percebemos aqui, o eixo z está apontado para fora da tela, ou seja, para você. Vamos imaginar, então, que ele comece a girar no sentido anti-horário. Como estamos girando este eixo z, a visão que teremos vista de cima é que a gente vai ter uma espécie de ângulo sendo formado aqui. Eu vou chamar este ângulo de S, que inclusive ele diz para a gente o quanto estamos girando do eixo x em relação ao eixo y. Você também pode pensar nisso como algo que está girando em torno de z. Lembrando que o eixo z está apontado para você. Um detalhe, o raio aqui é sempre 1, já que a gente está falando de uma esfera unitária. Então, dado este parâmetro S, quais seriam as suas coordenadas x e y? Estamos pensando sobre isso porque estamos sobre o plano x e y. Então, para saber qual é a coordenada x, precisamos lembrar da definição do círculo unitário nas funções trigonométricas. A coordenada x vai ser o cosseno de S. O certo mesmo é o raio vezes o cosseno de S, mas o raio é 1. Já a coordenada y é 1 vezes o seno de S. O legal é que é daí que obtemos as nossas definições para o cosseno e o seno de alguma coisa. Então, isso daqui é bem bonito e divertido. Agora, neste caso aqui, z é obviamente igual a zero. Então, se a gente quiser, a gente pode colocar a nossa coordenada z aqui. Colocamos z igual a zero, afinal, estamos no plano x e y. Agora, vamos pensar sobre o que acontece se a gente for acima ou abaixo do plano x e y. Lembre-se, nós estamos aqui no plano x e y. E isso aqui está nos dizendo como estamos girando em torno do eixo z. Agora, a gente vai pensar sobre o que acontece quando a gente vai abaixo ou acima desse plano. Para descobrir a forma que vamos estar acima ou abaixo do plano, eu vou apresentar um outro parâmetro. Esse novo parâmetro que eu vou apresentar é o t, que vai indicar quando estamos acima ou abaixo do plano x e y. Agora, o que é interessante sobre isso é que se a gente pegar qualquer outra seção que é paralela ao plano x e y, teremos um raio menor. Então, vamos colocar isso aqui de uma forma bem clara. Se estamos aqui onde esse plano é cruzado pela nossa esfera unitária, o raio é menor do que era antes. Então, qual vai ser esse novo raio? Bem, com um pouquinho de trigonometria, a gente percebe que esse comprimento bem aqui é igual ao cosseno de t. Então, esse raio aqui é igual ao cosseno de t. E ainda funciona aqui, porque se t percorrer todo o caminho até zero, o cosseno de zero é 1. Logo, isso funciona quando estamos no plano x e y. Então, o raio aqui vai ser o cosseno de zero, que é quando temos t igual a zero. Aqui, não estamos nos deslocando acima ou abaixo do plano x e y. Agora, se a gente se movimentar aqui para cima do plano x e y, o raio vai mudar. Então, nesse caso, será o cosseno de t. Agora, podemos usar isso para realmente parametrizar x e y em qualquer lugar. Vamos, então, olhar aqui para essa seção transversal. Aqui, não estamos no plano x e y. Estamos em algo que é paralelo ao plano x e y. Beleza, como estamos aqui, essa seção transversal, quando vista de cima, vai se parecer com isso aqui, mais ou menos assim. Essa é a visão superior dessa seção transversal aqui. E o nosso raio aqui em cima é o cosseno de t. Então, dado essa posição aqui que estamos, qual vai ser a parametrização usando o s de x e y? Bem, é exatamente a mesma coisa, exceto agora que o nosso raio não é mais apenas 1. Agora, é uma função de t. Como estamos mais alto, por assim dizer, temos que nossa coordenada x vai ter um raio que é o nosso cosseno de t. Então, temos aqui nosso raio vezes o cosseno de s. Afinal, nessa altura, nós vamos girar em torno do eixo z. Então, temos um ângulo s realizando todo esse caminho. Por isso que temos aqui o cosseno de t vezes o cosseno de s. Da mesma forma, a nossa coordenada y vai ser igual ao nosso raio, que é o cosseno de t vezes o seno de s. Exatamente a mesma lógica aqui, exceto que agora temos um raio diferente. Nosso raio não é mais 1 vezes o seno de s. E eu sei que isso parece muito confuso, mas o que você precisa dizer é apenas em qual nível somos paralelos ao eixo x. Estamos meio que rastreando outros círculos, onde temos outros planos se cruzando com nossa esfera unitária. E fazemos isso girando com s. Ao fazer isso, nosso raio vai mudando, com uma função que vai nos dizer onde estamos acima ou abaixo do plano x, y. É assim que vamos girando acima ou abaixo do plano x, y. Ou seja, teremos isso para raios diferentes de 1. E, ao mesmo tempo, estamos girando em torno do eixo z. O mesmo vale para a coordenada y. Agora, a coordenada z é muito simples, vai ser apenas uma função de t. Afinal, não depende de como estamos girando por aqui em qualquer altitude. Afinal, z é a nossa altitude. Agora que fizemos isso, podemos ir direto para esse diagrama bem aqui. Nossa coordenada z vai ser o seno de t. Portanto, nosso z é igual ao seno de t. Então, vamos escrever isso. z vai ser igual ao seno de t. Agora sim, cada ponto nessa esfera pode ser descrito como uma função de t e s. Também não podemos deixar de pensar em que faixa essa função é definida. Você poderia pensar, para qualquer dado t, s vai percorrer todo o caminho. Nós vemos isso bem aqui. Em qualquer nível visto de cima, s vai realizar uma volta completa. Então, pensando nisso em termos de radianos, s vai estar entre zero e 2π. E t é, essencialmente, a nossa altitude na direção z. Então, vamos percorrer todo o caminho indo de menos π sobre 2, que é quanto corresponde esse ângulo, até chegar aqui em cima. Não precisa dar uma volta completa. Sendo assim, t vai até π sobre 2. Pronto, já temos a parametrização. E é legal escrever isso aqui agora de uma forma que seja mais reconhecível. Se a gente quiser escrever essa superfície como um vetor de posição, podemos fazer assim. Podemos escrever r como sendo uma função de s e t. E isso sendo igual a nossa componente x. Bem, nossa componente x vai ser o cos t vezes o cos s e chapéu. Aí, isso mais a nossa componente y, que é o cos t vezes o sen s e j chapéu. Mais a nossa componente z, que vai ser apenas o sen t, k chapéu. E esses aqui são os intervalos que esses parâmetros vão assumir. Bem, aqui é apenas o primeiro passo. Nós parametrizamos a superfície. Agora, precisamos configurar a integral de superfície de acordo com essa parametrização. Para fazer isso, a gente precisa realizar um produto vetorial. Algo que pode ser um pouco difícil, mas nós vamos fazer isso com muita calma. Aí, depois, vamos calcular a própria integral. Então, eu vou deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te aguardo no próximo vídeo.